Depois da CMTV ter exibido uma reconstituição sobre o desaparecimento de Madeleine McCain, foram várias as reações que se multiplicaram, principalmente, perdão, por causa das várias contradições dos depoimentos das testemunhas. O caso remonta a 3 de maio de 2007. Seis anos depois, contam-se várias incoerências e contradições que contribuem para o mistério à volta do desaparecimento de Madeleine. Depois da exibição da reconstituição da CMTV relativa ao desaparecimento da menina, foram várias as reações que se multiplicaram, principalmente, sobre as várias contradições levantadas. Uma das inconsistências tem que ver com o tempo da visita feita por um amigo ao casamento de Madeleine McCain. David Payne terá ido ter com o Jerry às seis e meia da tarde e só depois com o Kate. Até hoje não se sabe quanto tempo durou a visita. Segundo o Jerry, Payne esteve no local mais de meia hora. Segundo o Kate, a visita durou pouco mais de 30 segundos. Estamos aqui perante uma figura que costumo dizer que é enigmática e que está pouco e não foi bem investigada. Não foi bem investigada, não se sabe muita coisa acerca desta pessoa. Um homem misterioso com um perfil ligado a indícios de comportamentos pouco próprios com crianças costumava até dar banho às filhas dos amigos com quem passava férias. A CMTV, Gonçalo Amaral e Francisco Muitaflores, ex-inspectores da Polícia Judiciária, dizem que esta é uma das lacunas no processo. É estranho num núcleo de amigos, em que um amigo dá banho aos filhos dos outros amigos. E em que tudo isto é natural, sem ninguém interpelar isto do ponto de vista da investigação. Qual o peso que terá tido no desaparecimento, se é que teve algum peso, e o que é que se passaria ali com aquele indivíduo? Um é este, é dos 30 minutos ou 30 segundos, o que é que ela vai fazer. O outro é o facto de dar banho, ter sempre cuidado, dar banho às filhas dos outros. Há mesmo um episódio concreto que aconteceu na ilha de Mallorca, em 2005. David Payne, na companhia de Jerry McCann, terá sido visto a fazer gestos obxenos, enquanto se referia a Mehdi. Depois há o outro momento, que é o momento dos atos obxenos que ele fez, isto em Espanha, em Mallorca, em que há uma denúncia depois, em maio de 2007, dez dias depois do desaparecimento, por outra médica, que estava de férias também, que o conhece, e dá conta à polícia inglesa dos três atos obxenos na presença do pai. Para Eduardo Damas, o diretor adjunto do Correio da Manhã, estes indícios deviam ter sido explorados. Todos esses indícios são muito mais fortes para explorar esse enigma que está instalado dentro daquele grupo do que a tese do raptor, a sensação que eu tenho. Também algumas declarações de Jerry McCann são contraditórias. À polícia, o pai de Mehdi contou versões diferentes sobre a forma como entrou no apartamento do Ocean Club, às nove da noite. Num primeiro depoimento, Jerry disse que tinha entrado pela porta da frente. Mais tarde, mudou a declaração e disse ter entrado pela janela das traseiras. Apesar de tudo, a chave estava no interior do apartamento. Para o antigo inspetor da Polícia Judiciária, Carlos Anjos, a alteração dos depoimentos é uma tentativa de Jerry de se ajustar aos factos. Eu acho que ele não tem certeza nenhuma e o grande problema passa por aí. Ou seja, eu acho que... e daí até a dificuldade, as contradições que eles tinham... foram... quando prestaram declarações foram verbalizadas e depois até o alterar dos depoimentos. Nós na polícia costumamos dizer que quando se começam a alterar os depoimentos, é uma tentativa da testemunha de ajeitar o depoimento ao facto. Outra incoerência tem que ver com a visita de outro amigo do casal ao apartamento do Ocean Club. Matthew Oldfield entrou no quarto, olhou para o sítio onde estavam Matt e os irmãos. Mais tarde, disse não ter a certeza se a menina estava ou não no apartamento. Voltamos a mais um aspecto que, do meu ponto de vista, prova que tudo que indiciariamente existe, que aponta para um enigma instalado dentro daquele grupo, é muito mais forte do que o que lá está sobre a possibilidade do rapto. Outra questão que continua sem resposta é o lugar onde estava Jerry às 10 da noite. Dois empregados do Tapas Bar disseram que Jerry não estava no restaurante. Segundo Gonçalo Maral, só há três momentos que as autoridades conseguem localizar no tempo. Este não é um deles. Em termos de tempos certos, só há três. É a hora que vão buscar a média ao infantário, que é às 17h30. É a hora do pagamento do restaurante por parte da família irlandesa, que é às 21h22 ou 27. E é a hora do telefonar uma página IR, que é às 22h47. A partir dali, nada é certo. A contribuir para o mistério da localização de Jerry, às 10 da noite, surge uma declaração de uma família de turistas irlandeses, quatro adultos e cinco crianças. Segundo Smith, durante essa noite, a família saiu do bar Kelly's e dirigiu-se a casa perto das 10 da noite. Cinco minutos depois, Kate dá o alerta do desaparecimento. No mesmo momento, a família cruza-se com um homem que levava ao colo uma criança loira de cerca de quatro anos, com um pijama cor-de-rosa. Martin Smith, um dos membros do grupo, descreve-o à polícia com detalhe. Quatro meses depois, já no Reino Unido, a família Smith vê imagens de Jerry McCann com um dos filhos ao colo. Quando vê a imagem na televisão, Martin recorda o mesmo homem que tinha visto na Praia da Luz. A denúncia foi feita à polícia judiciária e a PJ decide trazê-lo a Portugal. Nessa altura, Gonçalo Amaral, o coordenador, é retirado da investigação. E o novo coordenador, Paulo Rebelo, considera inútil a vinda do irlandês a Portugal. Seis anos depois, Gonçalo Amaral continua com a certeza de que é importante ouvir as declarações da testemunha. Faz todo o sentido até trazê-lo a ele e à família, se o mais três ou quatro elementos a Portugal, até para se perceber quanto tempo demoraram, desde a saída do restaurante Dolphins, quanto tempo demoraram no bar Kelly's, porque aí não há o pagamento, não foi o pagamento feito com um cartão. Nós conseguimos saber a hora exata do pagamento, não da saída do restaurante, através do pagamento que o pagamento foi feito com um cartão multibanco. No bar já foi feito em quem, sem dinheiro. Não se sabe quanto tempo levaram a ver as vidas e não levaram. Portanto, não se sabe a que horas é que há o avistamento. Será perto das dez, um pouco antes, um pouco depois, por aí, não se sabe bem a que horas é que foi. Para o antigo inspetor da Polícia Judiciária, a questão do retrato roubou, que na altura surgiu, acabou por retirar importância ao depoimento. Repare, ele diz que esta família, que não é só uma pessoa, diz que aquela pessoa que vimos naquela noite é fulano. Afirmam que é. Depois vem a dizer que é 80%. E depois o retrato roubou é que aparece alguém parecido a... Quando eles não disseram que era uma pessoa parecida ao Sr. General McCann. Até porque eles, na verdade, não conseguiram ver a cara. Mas afirmam que o retrato roubou tem esse efeito, o efeito de desvalorizar o próprio depoimento. São contradições e inconsistências que, até hoje, continuam sem resposta. E a juntar-se a todas estas questões surge um novo ponto do crime de exposição ou abandono que terá sido cometido por Kate e Jerry McCann, quando o deixaram Média sozinha durante a noite. Pode ter a certeza absoluta que se este casal fosse português. De imediato, o Ministério Público tinha acionado contra ele os meios de proteção de crianças. Isso não tenha dúvidas. Porque isto, na nossa cultura, isto não é razoável nem explicável. E, nisso, isso se pode explicar à luz da cultura anglo-saxónica. No princípio, os McCann eram, obviamente, suspeitos de um crime de exposição ou abandono. Óbvio. É evidente que não era fácil tê-los constituídos logo arcoídos. Porquê? Porque os investigadores também são humanos. E o sentimento mais imediato que se tinha era de uma certa compaixão pelos pais. Compreendo com algum esforço. Mas compreendo que seja um traço cultural diferente do nosso deixar crianças longe do sítio onde nós estamos e ficar a divertir-nos até à meia-noite, entre as oito e meia, nove horas, até à meia-noite. Custa-me acreditar disto. Isto, para a nossa cultura latina, em que os filhos têm um controle muito direto, isto custa muito. Para Carlos Anjos, todos os intervenientes do caso tentaram encontrar uma forma de não serem implicados neste crime. Todos eles sabiam que estavam com o pé no ar por causa da exposição e abandono e todos eles tentaram, de alguma forma, encontrar uma história que não os prejudicasse muito, que não os maltratasse naquela situação. São reações levantadas após a exibição da reconstituição da CMTV sobre o desaparecimento de Medi. Um trabalho que nunca chegou a ser feito pela polícia portuguesa. A reconstituição nunca foi feita porque guardou-se o meu momento. Na altura em que tudo acontece, pensou-se na reconstituição, que é normal, uma situação destas havia lá, na Pagada Luz, muitos jornalistas, não era conveniente fazê-la naquela altura, pelo aparato que... Que se gerou. O espetáculo que, no fundo, seria dado. Era preciso, como alguém disse, fechar o espaço aéreo para se poder fazer uma reconstituição. Isto era decisivo e não sei como é que a polícia o poderia fazer, acompanhando as dificuldades deste circo mediático que estava ali montado, mas teria sido necessário e decisivo, porque como se vê desta reconstituição e percebe-se que ela segue os altos declarações dos intervenidos, percebe-se que está tudo cheio de contradições. Para Francisco Moitaflores, a reconstituição da CMTV é mais rigorosa que o trabalho exibido pelo programa inglês Crime Watch. Isto que a CMTV acaba de fazer, envia a reconstituição feita pelo Crime Watch. E esta. E percebe-se que estamos, é o dia e a noite, no que respeita ao rigor. Uma tem mais vinho de tinta e outros copos. Esta tem o vinho, tem a festa, tem a disposição das pessoas, tem a relação com... esta relação é importante. O espaço físico é importante. São reações que surgem depois da exibição da reconstituição dos momentos, antes e depois do desaparecimento de Madeleine. Um caso que continua a dar que falar. Este processo é o processo mais checado que eu me lembro da história da investigação criminal. Foram feitos não sei quantos CDs, foram distribuídos por tudo o que é jornal, por tudo o que é agência detetive, por tudo o que é polícia. E uma coisa é objetiva neste momento, como o Gonçalo começou a dizer, é que nós estamos hoje como eles encerraram o processo. Ou seja, estamos hoje como se estava em 2007. Não houve de toda a comunidade de investigação que leu aquele processo de fio ou pavio. Possivelmente todos nós já o lemos. Não houve ninguém que tivesse vindo dizer assim. Bom, alguns dizem que podia-se fazer isto, mas são diligências que dificilmente teriam outro resultado que não aquele que lá está. Mantêm-se as dúvidas, mantêm-se as incertezas sobre o que realmente aconteceu a Madeleine McCann. Tchau, tchau.